E então nesta quarta-feira, ventos no leste do Paraná contribui para o aumento da nebulosidade em algumas partes do estado. Haverá as temperaturas máximas, então elas serão amenas. Mais do interior paranense, o dia será quente, abafado e com muitas nuvens. Vamos dar uma olhada então como ficam as temperaturas hoje na tela aí pra você. Muito bem. Cascavel, mínima de 21, máxima de 33. Foz do Iguaçu, mínima de 22 e máxima de 33. Com máxima de 34, o Guaíra começou hoje com mínima de 22. Francisco Beltrão, mínima de 18 e máxima de 31. 36 graus aí a máxima de hoje em Terra Roxa, que começou quentinho já, né? Com 21 graus, mínima de 22 e máxima de 36 em Palutina. Amanhã tem nova previsão do tempo pra você, pra você que assiste o nosso programa e se antena com a informação, tá? E atenção público telespectadora, tem ofertas da Rede Mânica especialmente pra vocês. Olhem só. Black Friday Rede Mânica. Já está tudo preparado. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnezinho na melhor condição. Focão 5 bocas automático Miller por apenas R$ 1.099 a vista ou R$ 10.1990 mensais sem juros no cartão. Celular Samsung Galaxy por apenas R$ 1.1990 a vista ou R$ 10.1990 mensais. Roupeiro 4 portas, 2 gavetas Treviso por R$ 399 a vista ou R$ 10.3990 mensais sem juros no cartão. Corra e aproveite. Vem pra cá. Mânica. Mânica. Rede Mânica. Móveis e Eletro pra você, né? Aqui de Cascavel, pra você perto de Cascavel. Vai lá. É a Rede Mânica e o maior sucesso. Certo, minha gente? Olha só. Depois de muitos anos atuando de maneira ética e competente, o médico doutor Rodrigo Nicásio anunciou a saída do Consamu. Está deixando Cascavel. Vamos lá. Primeiro, bom dia. Tudo bem, doutor Rodrigo Nicásio? Bom dia, Parangolé. Grande bom dia pra você e pra todos que nos assistem em casa. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa, o Primeira Hora, que por diversas vezes o senhor se mostrou aqui através da entrevista, de uma reportagem, período grandioso da pandemia, praticamente todos os dias orientando as pessoas, os de máscara, distanciamento, o jeve e tudo mais. Só que hoje o senhor vem pra se despedir, né? Por que o doutor Rodrigo Nicásio tá voltando pra casa? Olha só, Paranga. Eu sou muito bem resolvido com minha profissão, muito bem organizado em casa, com os aspectos familiares. Eu tô fora da minha casa há 22 anos, que eu saí lá de Alagoas pra estudar, com a passagem por Brasília, dois anos, São Paulo e agora Cascavel, onde eu moro e sou muito feliz aqui há nove anos. Mas muito provavelmente a pandemia mexeu com o mundo e mexeu também um pouquinho com cada um de nós. E na minha casa ela tocou o sentimento e o desejo de a gente voltar pra perto dos nossos pais, tanto eu como minha esposa. Nossos pais moram lá, sou a minha sogra que ainda mora em Brasília, minha irmã mora em Maceió, os tios, os primos, os afilhados. Eu tenho uma avó de 97 anos. A gente sempre foi muito tranquilo de voltar pra lá nas férias. Sim. Sempre foi muito tranquilo isso aí. Mas esse ano a cabeça virou, né? E nós vivemos um ano muito difícil de enfrentamento da pandemia, com ondas, com morte, com dificuldades e a cabeça virou. A gente sentiu uma necessidade de voltar pras nossas origens, voltar pro pobre estado das Alagoas e tomamos essa decisão junto com as crianças, junto com minhas duas filhas, Ana Beatriz e Ana Laura, duas adolescentes. Elas participaram de todo o processo decisório. Eu tinha planos de longuíssima permanência por aqui. Eu tinha acabado de comprar um imóvel. Um imóvel que eu passei na porta durante algum tempo pra ver cada tijolo subir. Olha só. E tive que me desfazer. E estamos agora organizando as malas, fechando caixas pra no comecinho de janeiro pegar a estrada. Doutor Rodrigo de Cássio, enquanto a gente vai desenvolvendo aqui a nossa fala, nós vamos nos servir de imagens do trabalho coordenado por você, imagens da atuação dos profissionais do SAMU, do CONSAMU, pessoas abnegadas. Olha aí, entrevista que você concedeu pra gente, sábado, domingo, feriado, não tem tempo ruim. Por terra ou pelo ar, vocês fizeram diferença. Olhando essas imagens aí, doutor Rodrigo, o que está passando na tua cabeça agora, ao vivo, aqui no Primeira Hora? Em primeiro lugar, o agradecimento pela oportunidade de poder ter tido a chance de trabalhar com o que eu gosto. Com o SAMU, com o aeromédico, com a regulação, de ter sido tão bem acolhido pessoalmente e profissionalmente aqui em Cascavel, pelas mãos do doutor Mirosa Lobailac, que foi quem me deu a primeira oportunidade lá em 2013. E até um sentimento de dúvida e também tristeza, né? Porque eu estou indo pra Alagoas sem emprego, tá? Eu não tenho proposta de trabalho. Dia 1º de janeiro, eu não tenho trabalho, não tenho salário. Vou me organizar financeiramente com o pouquinho que eu acumulei nesse tempo. E eu vou tentar voltar a trabalhar com aquilo que eu gosto. Veio a oportunidade no SAMU de Alagoas, SAMU de Arapiraca, o aeromédico não sei os caminhos ainda. A docência é um negócio que é outra paixão minha, né? E eu espero que eu consiga me recolocar, consiga voltar pra essas atividades que eu gosto tanto. Se um dia tiver uma oportunidade de voltar a ser gestor, estudarei, tentarei ajudar o estado de Alagoas com que eu aprendi, com que eu acumulei esses anos em Brasília, São Paulo e aqui também, e buscar a continuidade da felicidade. A felicidade que hoje está aqui em Cascavel, mas que vai mudar pra Maceió. Médico, um dos melhores. Professor, um dos melhores. Certamente que você vai se recolocar rapidamente lá na tua terra natal. E a gente não pode deixar de fazer uma pergunta, quase que uma afirmação. A pandemia foi o maior desafio para o doutor Rodrigo Nicasio como profissional até hoje? Sem dúvida. Sem dúvida foi o maior, ainda é o maior, mesmo nesse momento de mais calmaria, de mais tranquilidade que a gente está tendo aí nas últimas semanas, nas últimas 8, 12 semanas, a gente tem um momento mais positivo, mas sem dúvida nenhuma. A pandemia a gente estudou nos livros, a última pandemia foi em 1918, mas nada comparado com o que a gente viveu, com tanta dificuldade, com tanta organização, com tanto paciente grave para atender, para entubar, para socorrer. Obviamente, aqui em Cascavel, mais de 1.150 perdas. Eu estive muito perto da grande maioria delas, porque a gente tem acesso às informações, acesso à regulação, acompanhava vários transportes, atendi várias pessoas com Covid em domicílio, adoeci de Covid também, talvez contaminado em algum atendimento que eu fiz no ano passado. E a gente espera que a gente não enfrente outro desafio como esse, Parangolé, nem tão cedo. Nem eu, como médico, nem a humanidade. Que a gente tome os devidos cuidados para evitar que outros vírus, como o novo coronavírus, eles apareçam em qualquer lugar do mundo, em qualquer laboratório, em qualquer morcego. A gente nem sabe de onde veio. Espero que isso não volte a acontecer jamais. Doutor Rodrigo Nicasso, muito obrigado por todas as vezes que o senhor recebeu a equipe de jornalismo aqui da TV Tarobá. Muito obrigado por todas as vezes que você me atendeu. Por telefone ou pessoalmente. É um amigo em particular. É um amigão, não só meu, mas de outras tantas pessoas, não só de Cascavel também. Eu quero quebrar aqui um protocolo, tá? Até então, a gente vinha no toque ali e tal, né? Quero segurar a tua mão aqui, meu irmão. Em forma de agradecimento nosso e de todas as pessoas que essa mão aqui foi lá, estava morrendo e ajudou a ressuscitar. É um momento de emoção. Momento ímpar na nossa vida. Sou grato a Deus por ter conhecido o meu amigo Rodrigo Nicasso. Eu sei que vocês recomendam manter o distanciamento. Quebrando o protocolo, quero te dar um abraço. Obrigado, Paranga. Esse abraço aqui, quem sabe, está selando, né? A aproximação das pessoas, que é muito importante sentir o coração batendo. Coração que você estava perdendo e com a tua participação, com a tua ajuda, voltou a devolver vida. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Paranga. Muito obrigado pelas palavras, pela amizade, sobretudo, pelas oportunidades aqui no seu programa e outra emissora onde você trabalhou. Por dividir uma das paixões em comum que temos, que é a aviação. Verdade. E agradecer, através do programa também, a toda a imprensa da cidade que me acolheu, me acreditou nas minhas análises, na minha palavra, no conhecimento, na informação. Eu sei que fiquei muito exposto durante todo esse período, mas foi com o único objetivo de levar informação, orientação, para que as pessoas se cuidassem e que a gente superasse essa pandemia o mais rápido possível e com o menor dano possível. Agradeço demais a Cascavel, aos gestores, ao prefeito, a quem passou, a quem me dirige hoje, João Gabriel, prefeito Luiz Ernesto, doutor Miroslau, que acreditaram muito em mim. E eu vou de coração partido, partido. Eu sou muito feliz aqui em Cascavel. Muita gente me perguntou se tinha acontecido alguma coisa grave. Não, não aconteceu nada. É aqui, ó. Tá no coração. É o coração. Vamos voltar para casa. Muito bem. Doutor Rodrigo de Cássio, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado a todos vocês aí. Nós temos um grupo lá no WhatsApp que se chama Angar do Parangolé. Os apaixonados pela aviação, viu? Você não pode ser lá do grupo não, viu? Tá bom? Beleza? Felicidades! Vai com Deus! Você e a tua família. Belíssima família. Meu dileto e sereníssimo amigo, doutor Rodrigo de Cássio. Hora de conhecermos mais capítulo da história de Cascavel. Vamos entender como a cidade se tornou um polo universitário e falar sobre o que o futuro nos reserva. Na tela, Cláudia Neis. Até agora compreendemos vários momentos na nossa história. Como a cidade se formou, o processo de emancipação política, como viramos uma referência regional, as várias fases da nossa economia. E daqui para frente, vamos entender em que momento Cascavel se torna um polo universitário. Na década de 90, a educação e cultura representam um novo capítulo no avanço de Cascavel. A oferta de ensino superior era um anseio de muitos, mas só foi possível após muita luta e articulação política. Em março de 1994, assumiu o governo do Estado por oito meses o nosso cascavelense Mário Pereira. A nossa sorte foi tanta que no dia seguinte da posse dele, ele desceu aqui em Cascavel e expôs para nós o projeto que ele já tinha em mãos da construção da nossa universidade. As pessoas vão para os livros, os professores vão passar para frente o conhecimento científico, vai se desenvolvendo um costume. do vir a ser, com o emprego da filosofia, da tecnologia e de todas as áreas de ciência e revolução do pensamento. Se tiver isso, qualquer cidade que tiver isso daqui, ela se transforma. Ela não aguenta passar por cima da cultura. A implantação da primeira universidade fez com que muitos jovens que antes tinham que deixar a cidade em busca de formação superior permanecessem por aqui. E além disso, atraiu novos moradores. Os filhos de pessoas com mais condições melhores estudavam fora. Tinham que ir para Curitiba, para outras regiões e tal. E muitos não voltavam, porque, claro, criavam raízes lá. Isso foi trabalhoso e tal. E a luta nossa aqui foi de criar cursos superiores. Felizmente, alguns pioneiros aqui se dedicaram a isso e criaram, em princípio, uma faculdade com cursos de licenciatura. Eu fui um dos alunos dele, do curso de letras na época. E se Véu era uma faculdade e tal, e com tantas notas, tantas bandeiras desfraudadas por pessoas de Cascavel e pela mídia, pela imprensa de Cascavel, transformou-se na ONU Oeste, o que é hoje uma coisa grandiosa. Hoje, o cara que veio fazer um curso de medicina, são no mínimo 10 anos na cidade. Aqui, de repente, ele já traz a mãe, traz o pai, traz a família. Haja casa também aqui, já se edifica também por aqui. Valorizando a nossa história e quem a construiu é que chegamos no presente. Em sete décadas, evoluímos em todos os setores. Mas as possibilidades e demandas ainda são muitas. Até dezembro do ano que vem, nós chegamos a 100% de cobertura de atenção básica, fazendo com que a cidade toda receba a saúde básica. O município tinha 50,22 de cobertura. Nós chegamos a 87 já no Ministério da Saúde e já estamos a 90, porque nós temos mais três unidades de saúde para serem inauguradas. Na educação, nós chegamos a 119 escolas. São nove novas escolas, porque nós tivemos um aumento da procura de crianças e famílias pela educação pública. E a segurança pública não é de responsabilidade do município. Mas é um tema que nós não podemos deixar de dar a nossa contribuição. Por isso que nós montamos a guarda municipal. E agora, em janeiro, vamos chamar mais 100 guardas municipais, porque tem aumentado a demanda. Então, nós também estamos fazendo segurança pública. Recentemente, Cascavel foi considerada a quarta melhor cidade do país para se viver. Resultado de 70 anos de muito trabalho e garra dos que sonharam com o progresso. Que a cada dia se torna mais real e a responsabilidade de todos nós. Eu acho que nós chegamos num patamar muito bom. Nós estamos numa posição muito boa. Nós não podemos perder qualidade de vida. Essa busca insistente em crescer, em ser de fato uma grande metrópole, ela tem que ser ordenada, planejada. Porque senão, daqui a pouco nós teremos uma grande cidade com grandes problemas. Cascavel cresce em todos os sentidos. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando nós ligarmos a Avenida Brasil ao Contorno Oeste, com certeza, essa região vai ser desenvolvida com muito mais intensidade do que as outras regiões. Cascavel vai ser uma grande metrópole. Não tem nenhum obstáculo que segure. O casal não para. Então, a tendência é isso cada vez mais. Eu vejo o cascavel com admiração. Sabe que eu até, às vezes, custo me reencontrar dentro dessa cidade que eu ajudei a construir. É extraordinário desenvolvimento. A gente não sabe aonde vai parar essa cidade. Mas nós queremos que ela continue crescendo sempre mais. O que nós vemos hoje, essa grande cidade, será uma sombra do que será Cascavel daqui a 50 anos. Imagine ela com duas vezes mais o tamanho, talvez, que nós temos hoje. Então, Cascavel, ela tem um futuro brilhante. Cada dia seremos mais fortes, eu não tenho dúvida. Porque o espírito de bravura, de coragem, de empreendedorismo, daqueles que abriram a picada, está até hoje em nós. E temos que passar para os nossos descendentes. Parece que nunca esquecei que isso aqui não veio do céu. Isso aqui foi o fruto do trabalho do Tio Amigo. Na edição de hoje, a gente pode perceber, não é? A imagem do presente voltando para o passado para clarear muita coisa na nossa mente. É possível fazer isso? É. O que é impossível a gente avançar numa imagem futura? Porque ela não existe ainda. O ano que vem não chegou ainda. Mas já dá para imaginar o que será Cascavel daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quem diria? Cascavel, ninguém segura mais. Só Deus, tá? Amanhã, o último episódio dessa série, desse especial. Bacana. Porque agora nós vamos falar da leve calçados. Ô, Giovanni, bom dia. Bom dia, Paragulé. Rapaz, estou eu aqui olhando para esse material, para esse produto aqui. E eu quero dizer para vocês, é lançamento tudo isso? É novidade? É novidade, Paragulé. E a Black da Leves está uma loucura, né, Paragulé? Fechamos uma parceria aí com o Grupo Beira Rio, Moleca, Visano, né? Então, chegou mais de 30 mil pares que a gente vai vender, Paragulé, pela metade do preço. Isso aqui está lá para ser vendido a metade do preço? Tem todas as numerações, tá? É grade fechada. Isso aqui é novidade que acabou de chegar. A gente está montando na área de venda hoje, Parangulé. Então, para você ter uma ideia, ó. Mole, que custava R$114,90, você vai encontrar na leve por R$57,45. Tem outra opção aqui, ó. De R$66, você vai levar por R$35. Então, é muito desconto, Parangulé. É espetacular, viu? Rasteirinha, sandália, sandália de R$99 por R$49,99. Agora é o seguinte, se liga aí porque tem mais dica para você. É a Black Friday da Leve. Veja aí. Black Leve, o maior da história. Economia real de até 70%. Black Via Marte. Sapatilhas, rasteiras, sandálias e mules de R$99,90 por R$49,90. Tênis moda flat Via Marte de R$149,90 por R$79,90. Economize R$70,00. Tênis olímpicos de Adora ou Everlast. Sapatos, sapatênis e cuturnos Ferracini ou Pegada. De R$219,90 por R$99,90. Black Leve. Economia real de até 70%. É só esta semana. Black Leve, se ligou aí? Giovanni, está tudo isso aqui, mas está lá na Leve. Calçado esperando por você, viu? 45 anos. Natal apresentou para você. Concorra a um Jeep Renegade 0KM. Valeu. Falou, meu jovem? Valeu, um abraço. Gostei, gostei. Ó, as mulheres em casa estão babando com o que a gente mostrou aqui. Até a próxima, Giovanni. Até a próxima, galera. Está aqui, gente. A Leve Calçados do nosso programa, Chegando na Sua Casa. E falando em Chegando em Sua Casa, ele já está aqui na tela. O Ismael Elias, que tem agora a participação com os destaques do setor de segurança pública. Alô, Ismael. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Parangolé. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha mais uma vez o Primeira Hora. Excelente quarta-feira, meio de semana e chegou informações do setor policial. Mas falando sobre um pouco mais de meia tonelada de maconha que foi apreendida através de uma investigação da polícia. Aliás, os policiais faziam um patrulhamento pela cidade de Ouro Verde de Oeste. Quando se depararam com um veículo de atitude suspeita, já havia denúncias contra esse carro. Os policiais, então, tentaram fazer uma manobra de abordagem como o condutor desse veículo. Só que o condutor desse carro fugiu em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu um poste. O homem tentou sair do carro e fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais e foi apreendido. Digo apreendido porque é menor de idade. Assim, ele foi conduzido para a delegacia. No carro, foi encontrado 510 quilos de maconha que foi apreendido. E, aliás, no momento da abordagem, os policiais também constataram que o carro também era produto de furto e roubo. Assim, o veículo foi recuperado e encaminhado também para a delegacia. O carro foi ainda produto de furto e roubo na capital do estado, Curitiba. Foi apreendido e agora fica à disposição do legítimo proprietário. Fala de um outro caso de apreensão de drogas aqui em Cascavel. Foi na rodoviária da cidade. Uma mulher foi detida e encaminhada para a delegacia. A mulher tem 30 anos de idade e iria para o estado de São Paulo levando 10 tabletes de maconha. Ela disse aos policiais que receberia R$ 3 mil para realizar esse transporte. Agora, ela fica à disposição do Poder Judiciário na delegacia da Polícia Civil. A droga totalizou um pouco mais de 8 quilos de maconha. E ela já era conhecida do setor policial porque foi detida em uma outra oportunidade por porte legal de arma de fogo. Ela estava em liberdade condicional. Agora volta a ficar atrás das grades. Falo de um outro caso. O caso no bairro Ribeira, aqui em Cascavel, onde um rapaz foi abordado pelos policiais militares. E durante a vistoria foi verificado que a moto em que o rapaz pilotava estava com o chassi adulterado, além de portar plástico nas placas. E tentou dar aquele famoso migué nos policiais. O rapaz de 21 anos foi detido e encaminhado com a motocicleta para a delegacia, onde as atitudes cabíveis seriam tomadas. Parangolé, com você. Amanhã, se Deus permitir, volto com as informações do setor policial. Um abraço para você. Desejo que você venha só para dar um bom dia, para dizer que está tudo tranquilo. Mas se o fato justificar a presença, evidentemente que você vai aí narrar os acontecimentos. Um abração para você. Tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã. Se liga aqui, tem recado na tela. Para quem está construindo ou reformando, presta atenção nessa dica da DZ Materiais Elétricos. Eu estou aqui na DZ Materiais Elétricos, nessa quarta-feira, dia 24, para lembrá-los que vai até o dia 27, a Black Week, com ofertas imperdíveis. Preste atenção. Chuveiro Advanced Lorenzetti, 127 ou 220 volts, a R$ 109,90. Tomada completa, 20 amperes, a R$ 6,20. Interruptor completo, uma tecla simples, a R$ 7,20. Lâmpada de LED tubular, 18 watts, a R$ 12,90. Escada de alumínio, 5 degraus, a R$ 149,49. E escada de alumínio, 6 degraus, a R$ 173,80. Black Week é só aqui na DZ Materiais Elétricos, na Rua Cuebá, 3117, na Neva. Há 36 anos, levando um mundo de energia até você. Eita, arrecadaço bacana. Pode chegar lá sem cerimônia e falar, viu? Estava hoje tomando café em casa, assistindo a primeira hora e conferindo o recado da DZ Materiais Elétricos e vim para cá. Fica bonito, fica legal para todo mundo. Certo, meu povo? Legal? Muito bem. Hein? Mudando aqui um pouquinho o clima, né? Foi assinado ontem em Curitiba a liberação de mais de R$ 8 milhões que vão beneficiar famílias com renda de até 3 salários mínimos. Como até, sabe quanto? R$ 15 mil para a entrada da casa própria. No total, são 565 casas que terão acesso ao recurso. Para ter acesso ao programa, a pessoa precisa fazer inscrição pelo site da Coapara. Os imóveis integram o residencial de Nápoles, que está sendo construído no bairro Brasília, região norte de Cascavel, e contará com apartamentos de 49 metros quadrados, não é? E terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além de churrasqueira interna, os imóveis são financiados pela Caixa Econômica. E aqui é a imagem do momento da assinatura. Tudo certo! E atenção, 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 tem Black Friday da Rede Mânica Móveis e Eletro. Olha para a tela! Black Friday Rede Mânica. Já está tudo preparado. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnezinho na melhor condição. Focão 5 bocas automático Miller por apenas R$ 1.099 à vista ou R$ 10,1990 mensais sem juros no cartão. Celular Samsung Galaxy por apenas R$ 1.199 à vista ou R$ 10,1990 mensais. Roupeiro 4 portas, 2 gavetas Treviso por R$ 399 à vista ou R$ 10,3990 mensais sem juros no cartão. Corra e aproveite! Vem pra cá! Mânica Móveis e Eletro! Está aí, ó, convite feito para você e eu que sou teu amigo recomendo Mânica Móveis e Eletro. Tem recado? Tem sim, tem participação telespectadora? Vamos lá, põe aqui na tela por gentileza. Bom dia, manda abraço. Estamos todos atentos. É o Primeira Hora, Fabílio Marcos e Valdireno, Nicolas e o Vitor. Essa é a imagem da participação. Muito bem. Temos mais uma que vem de Laranjeiras do Sul. Bom dia! Estamos assistindo aqui em Laranjeiras do Sul. Vamos tomar um café aqui, o Jango Silva, comemorando os 50 anos com a minha esposa. Bolo que ela fez! Um abraço pra todos! Quer dizer que teve bolo lá e estão comemorando 50 anos. Aí é bonito, gente! Aí é bonito demais da conta! Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e a gente volta já, porque o nosso programa, o Primeira Hora, é feito especialmente pra você! Bolo, bolacha, pão, café... E aí